O que é isso? É assalto, é assalto, é assalto, é assalto. Ah não, é o pai ali, é o seu papi. Guarda isso, pô. É assalto, é assalto, é assalto. Opa, gente, boa tarde. Oi, meu filho, lindo. Oi, pai! Mostra pro teu pai, Bruno, que a gente tava treinando. Então briga entre vocês, briga. Vai lá, vai lá assistir ali, ó. Vem cá, Bruno, vem cá, Bruno. Eu quero me abraçar, eu quero me abraçar. Eu quero me abraçar aqui. Vem cá, meu filho, que saudade. Como é que você tá? Eu tô bem, você? Ótimo. Como é que foram esses últimos dias de liberdade? Horrível, peguei influenza, fiquei gripado. Sua imunidade tá muito baixa, você tá ficando muito doente. É, eu não deixei ninguém gripado, não deixei ninguém nada. Meu Deus, tá morrendo essa velha. Eu não deixei ninguém gripado de nada, é o seu, fora. Eu vim aqui pra uma coisa, eu quero saber das fofocas. Faz o quê? Eu quero saber das fofocas. Fofoca? Beijos à boca? Da semana que passou aí, tô viajando há muito tempo de fora aí, eu não sei o que aconteceu. Aí também, eu também tô viajando há muito tempo, não sei de fofoca nenhuma, cê sabe, Nicole? Ah, eu sei de uma fofoca boa, Muniga. Fala de uma fofoca boa. Ah, então conta a sua primeira, que depois eu conto a minha. Conte. Parece que teve aí, ó, boa secretária da prefeitura aí, que parece que... É verdade? Eu joguei no verde. Que o quê? Ih, tá no fundo! Bota pra nós, capivara. É mentira, chefe. Não é secretária, que você pegou, que você... É, a secretária tão insana. Tá certo. Eu soube um boato, mas não sei se é verdade. Tinha uma ex-secretária do mesmo. Tinha uma menor de idade nesse evento? Lá atrás, com um funcionário, e ela tava com a boquinha da Nike, foi o que me falaram. Vem cá, não sei se é verdade, mas me falaram que o after flopou muito. Flopou, esse daí eu tava. Ai, flopou. Eu tava também. Cheguei lá. Tava também? Eu te vi, eu te vi lá. Acho que todo mundo tá. Cheguei lá. Não lembra de uma mulher? Uma mulher? Uma mulher? Um cabelo desse jeito, um cabelo amarelo, porque ela é uma mulher, ela não merece salário igual, então, você tá falando. Só porque ela é uma mulher de cabelo amarelo, assim, ó, toda destruída, que a vida já maltratou ela. Só que eu tava de palhaça, só que eu tava de palhaça, só que eu tava de palhaça. Você tá falando que quem se veste de mulher é palhaça? Tá, pá. Você tá falando que... Chegou até a levantar. Não, meu Deus, calma. Agora o pau vai cumprir. A gente tem voz pra responder, se não é? Calma, minha filha, calma. Eu cheguei nesse álcool aí, já tava cansado. A idade já chegou. Tô quase um senhor. A perna já tava doendo, já. Aquela dor no ciático, assim. Roubaram a garrafa de gênero. Não, eu entrei suave, né? Só os penetra que tiveram dificuldade. Eita, Rana. Mas aí eu cheguei e falei, hoje vai ser curtição. Desce logo duas garrafas. Aí eu tomei dois dedos. Na hora que eu fui ver, a garrafa tava seca. Eu falei, ué, será que o ponto de ebulição desse líquido aqui foi um pouco mais rápido? De repente, todo mundo com o copo lotado e eu lá no copo vazio, na minha própria garrafa. Aí eu falei. Eu tava com o copo que eu tava dividindo com todo mundo da prefeitura. Ah, que maravilha. Que momento bom pra fazer isso. A prefeitura é um vídeo. Então foi você que deixou todo mundo doendo. Então ela tava repassando o copo em dito pra todo mundo. Não, não. O prefeito, mas teve um momento melhor de todos do evento, tá? Foi o momento que a Nicole encontrou o MC Pedrinho. Sério? O momento que mais brilhou do evento. Não, olha. Deixa eu explicar. Cara, a culpa… Não, vamos do começo. A culpa foi do Bruninho. Não, porque tem que contar o Bruninho. Não, a culpa foi do Bruninho. A culpa foi do Bruninho. Bruninho conta, Bruninho conta. Eu paguei o maior mico da história por culpa do Bruninho, cara. O maior mico. Viu? Não era parecido, amiga. Só que diferente da Hanna, eu postei, a Hanna não. Tinha um cara lá de cabelo, tinha um cara lá de cabelo. Gente, que vergonha na minha vida. Tinha um cara de cabelo rosa. Cabelo rosa. O cara tinha que acabar de fazer o show, tá ligado? E aí eu falei, mano, o MC Pedrinho. A Nicole emocionada falou, meu Deus do céu. Foi lá tirar foto, falou, pô, eu sou muito fã. Não, isso eu não falei, não. Não, foi outro do show. Ele aumenta, ele aumenta. Aí chorou, cantou a música sentada aqui em casa alta. E tirou foto, aí chegou no outro dia, postou a foto no Instagram. A roupa é o MC Pedrinho, cara. Ai, não marquei. Muito gente boa. E não era. Cara, muito mute. Muito gente boa. E não era ele. E não era ele, cara. Mas isso daí não seja por isso. Na segunda baguncinha que teve, que foi o MD Chef, o Don Like. Eu marquei o Don Like no maluco nada a ver, que eu nunca... Que tava junto com o MD Chef, eu falei, eu juro que esse aqui é o Don Like. Não, não era, mano. Mas eu delezei lá. Viu pro Rio, em pleno 2022, pro Rio. Não era só eu que... Gente, eu apaguei. Muito pouco a fazer, Nicolico. Eu falei assim, Valentina, Valentina, o MC Pedrinho tá tão feio. Eu falei assim pra ela, nossa, o MC Pedrinho tá estranho, tá com o cabelo rosado. Nossa, tá horrível. Olha o que eles voltaram. Eles vão voltar. Não, eles são alienígenas mesmo. Sai do meu pocho, filha da puta. Peraí. Fala alienígenas. Fala alienígenas. Fala com ele pra você ver. Gente, vem cá. Eu fiz uma gafezinha, tá? Uma gafezinha. Olha o bravo. Eu fui ser entrevistada pelo Caioca. Chamei ele de linuxa. Você trabalha com a Snack Club? É o bravo que tá aqui? Como é que é o seu nome? O meu é Only. OnlyFans? É, OnlyFans. Assina lá. Ele vem de pé aqui, do pé. Ah, difícil é quem tem que comprar, né? Só as burras mesmo, as doentes. Olha. Que isso, criança? Bruno, desce aí. Que isso? Que isso? Vem aí cá, filho. Você não tem nem 13 anos. Tô gravando stories. Vai mandar pras gatinhas. Ai gatinhas, quiser tomar um xanxan aqui? Só encostar, viu? Xanxan. Xanxan. Eu queria fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo. Fala, fala. Fala, fala. No nosso planeta. Será que assim que o Juliano Souza não adora? Tinha combustível sustentável no nosso planeta, Mano? Tinha festa também, que eu tô ouvindo aí no fundo, viu? Tocar o piseiro. Caraca. Tinha festa também no seu planeta, hein? Tinha festa. Para de quebrar a menina aqui. Piseiro tocando? Não dá. Mano, é a tecnologia alienígena, Mano. A gente carrega pra se exportar dentro da nossa própria cabeça. Se comunica comigo agora. Se comunica comigo agora. Conta pra gente a história de você. Não, então. A gente veio de um planeta que infelizmente o nosso planeta... Falou que vai comer cu, viu? Falou. Essa moleque só tá falando merda. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar. Três, afasta. Levanta. Que isso, senhor? Levanta, menino. Levanta, levanta. Nossa multa vem, velho. Aqui é o melhor posto. Olha aí. Olha aí o nosso... Olha aí o nosso cacho. Nossa, tá movimentado, velho. Que aí, ô. Segura. Tá movimentado, hein? Vem cá. Eu vou embora. Deu 10 horas. É a hora que eu vou. Ah, quem? 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 Eu vou fumar incenso. Quem? Quem o quê, doida? Te perguntou? Ai, 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 ai. Você cagou pra gente, sabia? Ai, 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 ai. Prefeitura vai... Que isso? Que que é isso, mano? Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? É a moeda do Omega 3 que tá passando mal. Não tem setembro amarelo, não. Não tem setembro amarelo. Ai. Isso aí não, isso aí não, isso aí não. Isso aí não, isso aí não. Isso aí não, filho da puta. Isso aí não. Vem aqui, mano. Vem aqui. Cuidado dele. Cuidado dele. Cuidado dele. E a Hanna ficou viva, né? Meu Deus. Meu Deus. Era pra pegar na Hanna, véi. Ele ficou vivo. Ele sobreviveu? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ai, 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 ai. A ambulância chegou. Graças a Deus. Não era pra nós. Será que é um médico? Tá fazendo tudo, tudo. Ai. Pleno 2022, ano da copa. Pleno 2022, ano da copa no Quatar. E a gente aqui jogado igual merda. Senta ali, mano. Bruninho, mamô, você tá bem? Pelo amor de Deus. Eu tô, eu tô bem. Meu Deus do céu. A Hanna tá bem? Seu pai não ficou preocupado com você, não. Eu sei. O teste social. O teste social. Pera aí que eu tô falando com a minha criança aqui. Pera aí. Ele só usou eu pra ganhar a eleição. Eu tô falando. Ele só usou você pra ganhar a eleição. Eu sei disso. Você só é uma figura de eleição pra ele. Eu sei disso. Eu sei. E cadê a sua parte disso? Cadê o dinheiro por trás disso? Sabe o que? Sabendo quanto que ele ganha por dia. Quanto que ele ganha por dia. Derruba de novo, doutora. De 4 a 5 milhões. Derruba de novo, doutora. Puta que pariu. De 4 a 5 milhões. Fora os impostos. Seu pai ganha muito dinheiro nas suas costas, Bruninho. Você nem sabe. Ele ganha de 4 a 5 milhões. Você tá dizendo que ele só me usou pra ganhar a eleição? Só te usou pra ganhar a eleição. Mentira! Só te usou pra ganhar a eleição. Só te usou pra ganhar a eleição. É verdade isso. 10 anos você tem. Não tem. 16. Então, já deveria ter. Eu acho que eu sei da bateta. Era pra ter. Porra. Esqueci de tirar. No pleno 2022, o pai não leva o filho pra tirar título de eleitor. Olha isso. Criança que não vota em nossa lista no exército, vai presa. Eu vou ter que ser preso, então. Qual foi seu crime, Bruninho? Qual foi seu crime, cara? Não vou dar demais. Vocês tão assistindo aquela série do maluco que come pessoa lá, o canibal? Eu tô vendo, eu vi 3 episódios. É um jeito louco, né, velho? É um jeito louco, muito louco. É um jeito louco, muito louco. Do nada, mudança. Aleatório, do nada. Dá mais medo. Aleatório, do nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.